E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular galera, porque eu tô aqui ó, vou ajeitar a nossa base aqui né galera, vou ter que dar uma ajeitada na nossa base aqui, aquela série o invasor, beleza? E aqui eu já configurei aqui ó, já deixei no padrão aqui ó, vai começar daqui galera, que eu vou fazer aquele espaço 3x3, aonde eu vou focar insanamente aqui pra poder começar a nossa fortaleza aqui, beleza? Beleza? Nosso cofre blindado aqui, então eu vou começar nesse espaçozinho aqui tá galera? Vai ser esse espaçozinho aqui, esses 3 aqui ó, beleza? Essa vai ser a nossa estratégia, então pra isso, vamos precisar de que galera? Muito like de vocês, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, muito like mesmo, vamos bater mais de mil likes nesse vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal aí se você não for inscrito tá? Dá essa força aí pro tubarão e vamos que vamos galera, tô com essas paradinhas aqui galera, ó, pé de cabra aqui, tô com o facão aqui O que que eu vou fazer aqui galera? Antes, antes da gente começar a nossa parada aqui, eu vou vir aqui na nossa loja aqui ó galera ó, tá vendo a nossa loja aqui ó, que nós pegamos a parada aqui ó, os 30 cupons Eu vou lá, eu vou lá na... Cadê? Pá? Vamos girar aqui ó galera, vamos girar essa parada aqui, que eu vou lá no bunker, valeu galera? Vou trocar esses baús junto com vocês aqui, depois eu volto aqui pra poder ajeitar a nossa caixanga aqui, tá galera? Não vou deixar por último aqui não, quer ver? Nós estamos com a senha... 36228 galera, 36228, então vamos lá galera, vamos com tudo lá pro bunker lá Vamos dizer que a gente tá aqui, beleza? Não vou trazer nada de lá pra cá porque o lance das invasões... 36... Rapaz, já esqueci galera, eu esqueço as porra facilmente cara Facilmente mesmo, beleza? Deixa eu ver aqui ó, 36228, vou até anotar aqui galera, vou anotar aqui ó, rapidinho aqui ó, quer ver? 36228, beleza, beleza Vamos voltar aqui, vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa lá, é moleque, vai ser a primeira abertura aqui de... de caixote aqui na conta Então, conto muito com o apoio de vocês aí, beleza? Que... vocês curtem demais essa... esse tipo de série aqui no canal, né galera? Então vamos lá, vamos lá esperar aí, pra ver se a gente consegue alguma coisa boa aí, tá? E... depois eu vou voltar pra nossa baseira pra dar uma ajeitadinha nela, tá galera? Porque a gente vai focar ali em fazer aquele cofre blindado ali, vocês vão ver que tem condições... dá pra gente fazer, tá galera? Dá e vocês também conseguem, beleza? Mesmo tendo dificultado ali pra fazer os muros, não ficou tão ruim, beleza? Vamos lá, aqui tá o candango aqui ó galera, ó, tá o candango aí com as nossas paradinhas aí Vamos lá, vamos direto lá galera, sem enrolação aqui pro vídeo não ficar muito grande Vamos colocar aqui ó, 3 e meia... 2, 2... opa, foi muito aqui ó, vou voltar aqui ó... 3 e meia... 2, 2... porra... O mouse aqui agora tá fudido agora, tá tudo fudido aqui pro tubarão aqui Boa, show de bola galera, show de bola... e vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui de bom aqui ó... Vamos pegar aqui, vamos abrir aqui... Primeiro o que a gente vai fazer aqui, vamos matar os candango que tem aqui né galera? Porque aqui a gente é o que? Carne de pescoço parceiro, hehehe... Carne de pescoço, beleza, vamos lá, vamos pegar logo as paradinhas aqui... Esse camarada aqui tem que vir logo aqui pegar ele aqui né galera, porque... Show, show de bola, pega aí o cuponzinho dele... Tem aquele gordão ali também né galera, a gente pode pegar aquele gordão ali ó... Não dá, a gente tem que salvar o supervisor ali, beleza, show, aqui também não tem nada tá... Vamos lá, vamos pegar ali ó... Repara no fundo não que o cachorro tá latindo tá galera... Vamos trazer ele pra cá, vamos trazer ele pra meiuca aqui ó galera... E vamos lá, o cachorro começou a latir aqui na hora da gravação... Show... O bom aqui é que o gordão não pula aqui né galera... Beleza, come aí ó, show, 100%... Tamo com a nossa... Nossa cenoura aqui, beleza, show de bola... Aqui não dá pra pegar eles por trás galera, então a gente vai... Sapeca tudo, tem direito aqui... Beleza, vamos ver se a gente traz pelo menos um... Um só pra cá... Beleza, aí fica tranquilo né galera... Pô, o cachorro se irmou de latir agora galera... O cachorro se irmou de latir agora... Pra atrapalhar nosso vídeo aí... Hehehe, moleque... Vamos lá, arrancamos o cucurucu deles aí... Beleza, show de bola... Tem que ter alguma coisa pra pegar aqui... Tem desse aqui ó, cupom verde... Beleza... Aqui tem, aqui não tem não... Vamos ver aqui na base aqui se o gordão deixou alguma coisa... O gordão não deixou nada rapaz, que safadeza... Vamos, vamos, vamos aqui na nossa paradinha aqui... Galera, deixa eu ver uma paradinha lá em cima... Deixa eu voltar lá em cima, porque... Eu lembro que eu tinha pego... Uns cupons na... Na casa de um inscrito aí, de um bootzinho aí galera... Vamos ver aí, agora fiquei na dúvida aqui... Beleza, fiquei na dúvida aqui ó... Ah, tem 16 amarelos, 9 verdes... Não dá não... Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá... Vamos ver... Aqui tá vazio... Beleza, deixa eu ver o que tem pra cá... Tem a chave inglesa... Pá, aqui tá vazio... Tem o cuponzinho amarelo aqui ó... Tem o cupom verde aqui... Beleza, show... Pega aí... Ah, não tem não galera... Não tem não... Vamos, vamos, vamos... Vamos direto lá... Direto ao ponto lá... Pra gente ver o que a gente tem de bom ali galera... E vamos que vamos... É, moleque... Eu quero like... Dá o like de vocês aí... Porque, caraca... É a primeira vez que a gente pega os baús daqui galera... Primeira vez... E vai ser logo os baús... Sinistrão né galera... Vai ser logo os baús sinistrão aí... E vamos lá... Aperta aí... Tem uma paradinha grátis aqui pra gente poder pegar também... Vamos lá receber aí ó... Opa... Recebi... Show... Não sei porque que não botou pra receber tudo de uma vez né galera... Não sei porque... Mas tá maneiro... Vamos lá... Vamos botar um... Um ok aqui... Beleza... A caixinha vindo pra gente aí galera... Topzera... Olha isso... Opa, opa... Veio outra roda... Não, a roda tinha só na outra conta galera... Por que que não veio a... O C4... Deixa aí no comentário por que que não veio o C4 galera... Olha isso... O nosso arsenal tá ficando bolado galera... Tá ficando bolado... Pô... Tinha que vim com aquela roupa do... Ih opa... Veio mais roupas né... Dessa vez... Sinistro hein... Vamos jogar esse pé de cabra aqui... Essa parada aqui... Vamos subir com essas roupas aqui... Ah rapá... Agora sim... Topzera... Beleza... Vamos subir com essas paradas aqui... Depois eu volto aqui tá galera... A gente agora vai pra nossa caixanga... Organizar nossa caixanga né... Porque... Já viu né... Quando a gente é comecinho de... De level aí... As paradas é mais complicadas... Entendeu... Como eu tô full na outra conta... Não tem muito o que fazer né galera... Não tem muito o que fazer tá... Vamos jogar essas paradas todinha pra cá... Joga as armas pra cá galera... Tá bonito hein... Tá bonito... Aí sim cara... Essas roupinhas aí é boa... Pra gente poder... Invadir o bunker... Tô organizando aqui... Vou ver se eu consigo invadir o bunker... Aí no final de semana tá galera... Vamos fazer o seguinte galera... Vocês viram a abertura aí... Agora eu vou dar um pulo lá... Pra nossa caixanga lá... E vamos organizar aquela base lá galera... Vamos organizar aquela base... Porque... Eu tenho que farmar muita madeira cara... Pra gente poder conseguir alguma coisa boa cara... O que que tem aqui pra gente aqui... Tem um motoqueiro pra cá... Ah tem a caixinha de ajuda galera... Tem a caixinha de ajuda... Vamos na caixinha de ajuda aqui... Depois a gente vê esse negócio de... Ajeitar a casa né... Porque... A caixinha de ajuda é top né cara... Tem muito item bom... Entendeu... Ultimamente eu não tenho pego a arma de fogo lá não... Mas... Pego a racha cuca... Sempre vem racha cuca e facão cara... Essa é a grande... Paradinha aí tá galera... É a grande paradinha aí... Já que eu tô aqui galera... Vou deixar pra ajeitar a nossa caixanga da próxima vez... O que que eu vou fazer aqui... Acho que eu vou matar todo mundo aqui... E vou farmar essa... Essa área aqui... Tá galera... Tomara que não venha o verdinho aqui ó... Antes de eu matar esse candango aqui... Beleza... Show... Arrancamos o cucurucu dele... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Pega a frutinha aqui ó... Logo... Pega a fruta aqui... Beleza... E se abaixa aí ó... Galera... Se abaixa aí... Já sapeca ele aí ó... De boa... É moleque... Já arranca o cucurucu dele aí... Beleza... Pega tudo... Pegamos... Aí sim garoto... Deixa eu ver se a gente tem que beber água aqui... Vamos comer essas três frutinhas aqui... Pra dar uma... Dar uma melhorada né galera... Dar uma melhorada aí... Beleza... Show... Cadê... Tem outra fruta aqui ó... Tem outra fruta aqui... Beleza... Vamos comer logo ela aqui... Pra dar uma melhorada aqui... Vamos comer uma paradinha dessa aqui... Beleza... Vamos usar aí ó... Vou pro 27... Acredito eu... Quando a gente farmar aquele candango ali... Farmar as paradas todinhas aqui... Geralmente vem uma garrafinha de água ali também na caixa né galera... Opa... Caiu ali... Cortamos o... O gogó da Ema dele ali... Viu... Só demos uma facada no gogó da Ema dele ali... Ih moleque... Não arrancamos o cucurucu não mané... Não arrancamos o cucurucu não... Vamos lá... Vamos pegar ele ali ó... Ah... Já tá vindo aqui... Tem que pegar ele antes galera... Tem que pegar ele antes... Show... Beleza... Traz ele pra cá... Toma... Se abaixa aí galera... Essa estratégia é top cara... Jogar com controle é muito bom cara... Muito bom... Controle bom é muito bom mesmo... Olha isso... Você configura as paradas aí do jeito que vocês querem aí... Beleza... Pega a frutinha aí... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver se tem outro zumbi pra cá galera... Que eu quero farmar tudo que tem direito aqui... Já tá... Ih rapaz... Já tá vindo aqui... Toma... Arranca o cucurucu dele... Isso aí... Arranca o cucurucu dele pra ele aprender... Caraca... Veio o boot aqui galera... Veio o boot... Deixa na automática aqui ó... Pronto... Já era... O que que tem pra gente aí galera... Vamos pegar tudo que tem desse otário aí... Vamos pegar a fruta aqui ó... Vamos... Vamos... Vamos matar logo esse... Viado aqui também... Que a gente pega logo... Pega o que dele aí... Vamos pegar essa parada aqui... Vamos comer com essa parada aqui... Pega esse paninho aqui né galera... Tudo que vier aqui pra gente é lucro... Beleza... Ih tem um zumbi ali galera... Tem que matar aquele zumbi ali... É moleque... Vamos lá... Vamos ver o que que tem pra gente aqui... A gente pega e mata ele ali... E vamos que vamos... Que depois eu vou farmar aqui... O facão... Chu... Pega aí ó... Vamos pegar o facão... Vamos equipar com essa parada aqui... Beleza... Que que eu vou fazer... Vou jogar as paradas todas pra lá galera... Toda pra lá... Vou deixar o facão aqui... Vamos jogar tudo pra lá galera... Tudo pra lá... Mochila... Mochila nem precisava de mochila... A gente... Jogar pra lá né galera... Nem precisava... Mas vamos pegar esse último aqui... E eu vou encerrar nosso vídeo aqui... Tá galera... Na próxima eu trago organizando nossa base aí... Beleza... Vamos lá... Show... Já arrancamos ali... Vamos deixar na automática aqui... Galera... Vamos encerrar o vídeo aqui... Espero que tenham gostado... Tamo junto... Abração... Fui... E aí... Tchau.